Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos então para mais um favoritos de supermercado e desta vez vamos a favoritos do continente, parte 2. Se... ui... Se és novo aqui, se é muito bem-vindo ao meu canal. Aqui vais encontrar mesmo muita coisinha sobre alimentação, treinos, receitas, vlogs e muito mais. Espero que gostes do meu conteúdo e que seja para ficar. Por isso, subscreve já o canal se quiseres ver mais vídeos meus. Como já perceberam, eu hoje trago um vídeo para a saga favoritos de supermercado. É uma saga que já faço há mais ou menos... Provavelmente menos um bocadinho do que um ano, mas deve estar quase a fazer um ano. E eu já tenho a primeira parte destes favoritos do continente. Já foi há bastante tempo, mas favoritos mantêm-se. Por isso, podem ver essa primeira parte. Eu vou deixar aqui algures e também... Ou eu não sei qual é a lógica, mas confundo-me sempre. Mas eu acho que é aqui. Eu acho que é aqui, porque está... Está flip. Whatever. Também vou deixar o link na descrição desse videozinho. É um vídeo já há alguns meses, mas os produtos continuam a estar lá no continente, por isso é válido. E eu hoje trago outros produtinhos diferentes para estes favoritos de supermercado do continente parte 2. Vou deixar também lista da playlist desta saga, que já fiz alguns favoritos de supermercado. Já fiz do Pink Doce, já fiz também do Mercadona, duas partes, dois vídeos neste caso. Lidl, continente parte 1. E hoje trago então continente parte 2. Vamos então para os favoritos, que é para isso que vocês estão aqui. Como já é habitual nestes favoritos de supermercado, a maioria é alimentação saudável. Pode haver um produto ou outro que não é tão saudável, como chocolate, um docinho ou assim, mas a maioria são mesmo produtos alimentares saudáveis. Vou começar então pelos frutos secos do continente. E eu mostro como exemplo as nozes do continente, mas elas têm muitos mais frutos secos, mas uma variedade enorme mesmo, o que é uma maravilha. Têm amêndoa com casca, sem casca, laminada, palitada, pistáceos, amendoins, com casca, sem casca, têm mesmo uma variedade enorme, inclusive também támaras, passas, têm mesmo muita variedade. Então eu queria trazer para os favoritos de hoje, porque eu tenho quase certeza que não mencionei nos últimos favoritos. Na primeira parte, o que eu mencionei foram as manteigas de frutos secos que eles têm da gama Bio, que eles têm tahini, manteiga de amêndoa, manteiga de amendoim. Neste vídeo trago então a parte dos frutos secos mesmo, sem ser em manteiga. Pão shape. Apesar de não ser um pão super barato, eu gosto mesmo muito das macros deste pão. Não mesmo muito jeito, porque é um pão que tem mais proteína do que a maioria do que se encontra no supermercado, nos deforma neste caso, e não tem qualquer açúcares adicionados. Obviamente que tem substitutos de açúcar e tudo mais, e não é uma opção que se consuma diariamente, tipo todos os dias, mas eu acho que é uma ótima opção para ter de vez em quando em casa, para se fazer um lanchinho, porque, por exemplo, só com duas fatias deste pão, mais uma fatia ou duas de queijo, tem um lanche super proteico, muito rápido de se fazer, estão a perceber? Eu já fiz muitas vezes, porque este pão tem mais proteína do que os convencionais. Por exemplo, por cada fatia tem 6.2 gramas de proteína, o que é bastante mesmo. Em termos de fibra, também tem bastante, tem 7.2 gramas de fibra, tem só 0.3 gramas de açúcares, e 5.6 gramas de hidratos, ou seja, este pão é um pão que tem menos hidratos até do que proteína, tem mais proteína do que hidratos neste caso, estão a perceber? É um pão que eu achei muito interessante, por isso tinha que trazer nestes favoritos. Provavelmente muitos de vocês já o conhecem, mas pode haver quem não o conhece, então fica aqui a minha dica. Pão shape, uma ótima opção de pão proteico, mesmo sem açúcares adicionados. Continuando então na gama de lanche snacks, também dá com a pequena almoça, mas whatever, temos então a fruta desidratada. O continente tem uma vasta gama também de fruta desidratada, para além desta gama equilíbrio, tem a gama sem ser equilíbrio, em que tem maçã, pera, tem a ameixa, eu não me lembro o que é que é, mas tem a mesmo muita variedade deste tipo de snackzinhos. Isto é uma coisa muito prática para levar connosco, para consumir de vez em quando. Obviamente que uma peça de fruta sacia por mais tempo, provavelmente, eu nunca fiz o teste do que é que sacia por mais tempo, mas eu acho que uma peça de fruta tem mais volume, tem água, sacia por mais tempo. Mas eu gosto mesmo muito destes snackzinhos, para de vez em quando. E lá está, são super esteladiços, é mesmo muito bom, vocês conseguem perceber. Ó, é durinho, é super esteladiço, é uma maravilha, por isso trouxe hoje, destes favoritos do continente. A gama equilíbrio do continente, sem dúvida, uma das minhas gamas preferidas todos os tempos de qualquer supermercado. Eu adoro, eles têm imensos produtos da gama equilíbrio, o que é ótimo. Eu também gosto mesmo muito da gama bio, mas é um bocadinho mais cara, é normal, são produtos biológicos. E eu extrago mais um produto da gama equilíbrio, que é farinha integral, para fazer os vossos volinhos, volinhos, os vossos bolinhos, vossos, estão a perceber? Os vossos bolinhos, muffins, pequenos almoços, whatever, como desejarem. É só farinha de trigo integral, o que é uma maravilha, por isso fica aqui mais um favorito do continente. E o que é que temos aqui? Adoçante líquido do continente. Isto é basicamente uma espécie de stevia, é edulcorante, basicamente, tem água, edulcorantes, intensificador de sabor, que é frutoso, roador de acidez e conservante. Isto é basicamente um adoçante, que adoça as nossas receitinhas, não é adoça, pronto, sem adicionar calorias, o que é mesmo ótimo. E lá no continente tem este adoçante. Acredito que muitas pessoas não comprem porque ficam enganadas pela embalagem. Porquê? Porque isto tem os morangos. E eu juro que pensava antigamente que isto era um adoçante com sabor a morango. Mas não, é basicamente mesmo um adoçante líquido que não adiciona calorias às receitas, por isso é uma ótima opção para de vez em quando adicionar os nossos bolinhos, se não quisermos que tenha extra açúcares. Obviamente que é sempre preferível optar pelas receitas, naturalmente adoçadas, com fruta, támaras, apesar de ter mais calorias, obviamente, mas é mais natural, saudável. Outro favorito é o chocolate para derreter nas receitas, chocolate de culinária, basicamente. Eu verifiquei lá de lado com a Pantagruel, Pantagruel, eu acho que é assim que se diz. E eu gosto mesmo muito do chocolate da Pantagruel, mesmo 85% do cacau, chocolate, é assim, cacau, sim, cacau. Lá de lado, este tem menos calorias, além disso, em termos de ingredientes, o açúcar aparece quase em último. No caso da Pantagruel, apesar de eu gostar mesmo muito, gosto mesmo muito, é logo em segundo lugar. Mais um favoritozinho do continente. O continente também tem as suas bolachinhas sem adição de açúcares, o que é ótimo, eu gosto mesmo muito destas opções mais... sem açúcares adicionados, porque em termos de sabor são muito idênticas mesmo às originais. E eu gosto de tirar estas opções para fazer as minhas sobremesazinhas com um bocadinho menos calorias e menos açúcares. Eu gosto mesmo muito destas bolachinhas, para quem ainda não conhece, o continente tem também 0% de açúcares, tal como a Mercadona e também o Oxum. Para amantes de cereais, o continente também, mais uma vez, da gama Equilíbrio, tem estes Corn Flakes 0% açúcares adicionados. Vamos ver aqui na sua lista de ingredientes. Temos então milho 97%, o que é ótimo mesmo, sal, extrato de mal de cevada, emulsionantes, antioxidantes, vitaminas, o resto é tudo vitaminas e assim. Eu quero realçar que o extrato de mal de cevada é um açúcar. No entanto, da mesma forma que não devemos só olhar para a tabela nutricional antes de comprar um produto, devemos sim também olhar para os ingredientes, também não devemos só olhar para os ingredientes e não olhar para a tabela nutricional. Porque se formos beber uma tabela nutricional por 100 gramas, tem então 84 gramas de hidratos dos corpos de açúcares, 0.8. Por isso, tem de facto um açúcar disfarçado, que é o extrato de mal de cevada, mas em porções tão minúsculas, vocês veem, 97% é milho. Por isso, sim, é uma ótima porção mesmo a meu ver para o nosso pequeno almoço, o lanche, por aí cima do iogurte, whatever, como vocês preferirem. E mais uma vez, da Gama Equilíbrio, eu adoro simplesmente o Continente, eu adoro o Continente, tenho mais favoritos para fazer. Eu provavelmente vou fazer uma terceira parte, porque eles têm mesmo muita coisa. continuando na Gama Equilíbrio, será que eu mostrei alguma coisa que não era da Gama Equilíbrio? Ah, mostrei, sim, mostrei os frutos secos, o chocolate, ok, eu mostrei algumas coisas que não são da Gama Equilíbrio, mas de facto a maioria é. A Gama Equilíbrio fala por si, é incrível mesmo. Mas continuando mais uma vez nessa Gama e para o último produto, temos então esta massinha de lentilhas, lentilhas, queres a massa tubi... Pronto, é isso. Massa tubi... Massinha de lentilhas vermelhas, que é uma fonte de proteína, lá está. Se forem a ver por 100 gramas, tem 26.3 gramas de proteína nesta massa. É uma massa que tem mais proteína do que a tradicional de trigo e de trigo integral. Em termos de ingredientes, é só lá está, a farinha de lentilhas vermelhas 100%, não tem mais nada adicionado, o que é ótimo. Estes foram então os favoritos de supermercado do Continente, parte 2. Espero que tenham gostado deste vídeo, que tenha sido útil e que vos ajude a fazer as vossas comprinhas de supermercado. Podem anotar estes favoritos se quiserem experimentar numa folhinha ou no vosso telemóvel, como preferirem. Usem telemóvel para não gastar folhas e é mais prático. Esquecem sempre das folhas, eu esqueço-me pessoalmente, eu escrevo-me não sei por aqui. Anyway, anotem se quiserem experimentar quando forem ao Continente para experimentar estas coisinhas que são os meus favoritos. Provavelmente eu irei fazer uma parte 3 porque de facto o Continente tem mesmo muita coisinha, uma gama incrível, bio e também equilíbrio. Por isso, aguardem. Espero mesmo que tenham gostado deste vídeo, se gostaram não se esqueçam claro de deixar o vosso like, de subscrever o canal, sejam novos aqui e gostam claro do meu conteúdo e também de me seguir no Instagram. E eu vejo-vos então no próximo vídeo. Estou a ser aqui atacada no meio do vídeo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 12,-3, 12, 12,-34. E aí Legenda Adriana Zanotto